Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Começa o período de chuvas na região amazônica. Prazo para o cadastro do Bolsa Família encerra esta semana. Produtos natalinos têm aumento na capital paraense. Guardas municipais passarão a fiscalizar o trânsito em Belém. Mais duas bandeiras tarifárias nas contas de energia elétrica. Refeições fora de casa oneram o bolso do trabalhador. Mães de bebês prematuros terão aumento na licença maternidade. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentação na terceira idade. Hoje é segunda-feira, 14 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre chuvas. Sabemos que junto com o período chuvoso cresce também o número de insetos nas áreas urbanas. Saiba nesta reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje porque este fenômeno acontece. O inseto que é chamado popularmente de barata d'água é na verdade um percevejo aquático. Uma espécie comum na Amazônia. E aqueles bichinhos voadores que aparecem depois da chuva são, na verdade, cupins na sua forma com asas. Esses insetos, que a maioria das pessoas pensa serem atraídos pela luz, são mesmo desorientados por ela. Por isso, acabam entrando nas residências desordenadamente. O período chuvoso propicia muitos processos na natureza. A atividade dos insetos e até a vegetação são favorecidas pela umidade. O solo fica mais macio para a escavação das saúvas, por exemplo. E os mosquitos, que têm fase aquática, se reproduzem com mais facilidade. As primeiras chuvas agora, do início do período chuvoso, elas funcionam como um sinalizador para várias espécies de insetos e outros animais do período úmido que se seguirá e que é um período mais favorável, porque favorece a vida de uma maneira geral. Então vai haver mais alimento na vegetação, até o solo vai estar mais úmido para as espécies que escavam. Além do possível incômodo que esses insetos podem causar, não há riscos à saúde, exceto no caso dos mosquitos causadores de dengue e de outras doenças. Para esses, é preciso prevenção. O mais sério atualmente é a questão do controle do Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, o vírus da dengue, e que as pessoas já vêm sendo informadas, mas nunca é demais a gente lembrar. No Centro de Pesquisa do Museu Emílio Gueldi, em Belém, cerca de 40 pesquisadores atuam na área de zoologia, além dos estudantes da Iniciação Científica. O trabalho do professor Tobias e de seus alunos é estudar e descrever essas espécies, dando continuidade à pesquisa que se confunde com a história do museu. As primeiras coleções do acervo, atualmente com cerca de um milhão de exemplares, foram descritas pelo entomólogo Adolfo Duque em 1900. O Museu Gueldi trabalha com a fauna da Amazônia já há mais de 100 anos, e tem feito um esforço grande para conhecer a fauna, para descrever as espécies, para formar coleções dessa fauna, de maneira que exemplares estejam disponíveis para estudo por cientistas e estudantes. E mais recentemente o museu está engajado num processo muito importante de formação de pessoal, de biólogos, de novos pesquisadores, desde o nível de iniciação científica, quando o aluno está ainda fazendo a graduação, e vem fazer os estágios, até a pós-graduação. Entender a biodiversidade da Amazônia contribui para a valorização da natureza e suas belezas. O besouro Alerquim da Mata tem desenhos parecidos com os da pintura marajoara. As cabas que paralisam as aranhas com seu veneno também fazem parte do equilíbrio do ambiente. Os insetos são importantes sob diversos aspectos. Há espécies que são predadoras ou parasitas de outros insetos, e que, portanto, elas provêm um meio de controle da população de insetos que eventualmente podem ser nocivos, no caso de pragas, ou mesmo dos mosquitos, dos insetos que transmitem as doenças. Há os insetos polinizadores, por exemplo, as abelhas, que realizam um trabalho de uma importância enorme para os humanos, porque polinizam as nossas culturas e as plantas de uma maneira geral. E ainda falando sobre saúde, a cooperativa dos médicos anestesiologistas no estado do Pará vai suspender os serviços prestados ao município de Belém a partir da próxima quarta-feira por falta de pagamento. Segundo o órgão, a Secretaria Municipal de Saúde já foi notificada. E segundo a cooperativa, inicialmente ocorrerá a suspensão de cirurgias eletivas, aquelas marcadas por agendamento. Será mantido o atendimento médico de urgência e emergência. O prazo para o recadastramento do Bolsa Família, que se encerraria na última sexta-feira, foi prorrogado até o dia 18 deste mês. Na capital paraense, mais de 4 mil famílias devem fazer as atualizações. O atendimento aos beneficiários é realizado por meio da Central de Cadastro Único e dos 12 Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, que estão localizados em vários bairros de Belém. Em toda a capital paraense, cerca de 150 mil famílias estão inseridas no Cadastro Único. Desse total, 4.468 famílias devem fazer as atualizações referentes ao ano de 2015. As famílias que não realizarem o recadastramento até o dia 18 de dezembro terão o pagamento suspenso em janeiro. Para atualizar o cadastro, titular ou responsável pelo cartão do benefício deve apresentar os originais do RG, CPF e título de eleitor. O preço dos produtos natalinos aumentou neste final de ano na capital paraense. Um dos motivos é a alta do dólar, principalmente nos preços dos produtos importados. Além da alta de preços na ceia de Natal, o consumidor paraense também está pagando mais caro por artigos de decoração natalina. Dependendo do produto e do local da compra, o reajuste pode variar de 15% a 30%. De acordo com o Diese Pará, um dos fatores que contribui para o aumento nos preços é a maior procura por itens natalinos e a alta do dólar. Ainda de acordo com o departamento, em comparação ao mesmo período do ano passado, os reajustes estão acima da inflação, estimada em quase 11% somente este ano. E você pode enviar fotos para homenagear Belém e seus 400 anos. Envie para nós fotos de pontos ou locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. E a primeira foto de hoje é da Lorena. Ela mandou uma foto do Mangal das Garças. Está aí como você pode ver a Lorena no Mangal das Garças, um dos pontos turísticos aqui da capital paraense. A outra foto, a Isabela Moreira. Ela mandou a foto do filho Antônio, que é coroína da Catedral da Sé, tem 11 anos, e homenageia, homenageando, no caso, a TV Nazaré. Já a foto de Bragança, a Isabela Diniz, a paisagem muito linda da Orla de Bragança em frente à Igreja de São Benedito, onde no dia 26 acontece a Festa da Marujada em Bragança. A outra foto é de Colares, a France, manda de uma das barracas da praia de Colares. Uma belíssima foto. E a outra foto é de Alter do Chão, um dos pontos turísticos também de Santarém, Alter do Chão. E a outra foto continua também, a foto de Alter do Chão em Santarém. E homenageia justamente as paisagens turísticas aqui do Estado do Pará. Só lembrando, o WhatsApp é o 988023444. Os guardas municipais de Belém passam a fiscalizar o trânsito ainda neste mês de dezembro. Um convênio assinado na última sexta-feira entre a CEMOB e a Guarda Municipal garante este trabalho. Tamela Almeida tem os detalhes. Os guardas municipais vão passar por cursos de capacitação para depois atuarem junto com equipes da Superintendência de Mobilidade Urbana. Neste primeiro momento, apenas 20 guardas vão participar da Operação Natal em Mosqueiro para depois seguir para a periferia. De acordo com a CEMOB, a estrutura de trabalho dos guardas municipais não muda. Porém, aqueles que já tiverem passado pelo curso de capacitação serão identificados. Tâmela Almeida para o Nazaré Notícias. A empresa Norte Energia confirmou que a operação que levará água para o reservatório intermediário da usina hidrelétrica de Belo Monte foi iniciada no último sábado. Na sexta, já havia sido realizado com sucesso o teste de abertura e fechamento das duas comportas do vertedouro que já está liberando água de forma controlada até a vazão máxima de mil metros cúbicos por segundo para o canal que interliga os reservatórios principal e intermediário da usina. Concluído em novembro de 2015, o canal de derivação de Belo Monte possui 20 quilômetros de extensão, 300 metros de largura e 25 metros de profundidade. Ele interliga os reservatórios principal formado no próprio leito do rio e o reservatório intermediário que levará água às turbinas de Belo Monte. A vazão de água prevista é de 14 mil metros cúbicos por segundo. A hidrelétrica terá 24 unidades geradoras nos sítios Belo Monte e Pimental. A hidrelétrica beneficiará 60 milhões de pessoas em 17 estados brasileiros. E falando em hidrelétrica, os brasileiros terão mais uma bandeira tarifária na conta de energia elétrica no próximo ano. De acordo com a ANEEL, o sinal vermelho será dividido em dois patamares. Atualmente, as contas de luz são calculadas com bandeiras verdes, amarela e vermelha. A proposta é que passem a existir mais bandeiras vermelhas, patamar 1 e vermelha patamar 2. A nova proposta foi feita pela Superintendência de Gestão Tarifária e será apreciada pela ANEEL ainda esta semana. O valor das novas bandeiras do ano de 2016 ainda será sugerido pela Superintendência de Gestão Tarifária. Belém produz cerca de 1.800 toneladas de lixo todos os dias, mas vários projetos de revitalização com material descartado promovem a melhoria da qualidade no meio ambiente. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um desses projetos realizados no bairro da Terra Firme. Fazer a reciclagem de materiais encontrados no lixo e promover cada vez mais a qualidade do meio ambiente é a finalidade do projeto Espaço Verde criado em 1985. Para chegar nesse ponto desse jardim foi um pedido da própria comunidade e dos próprios pesquisadores do museu incomodados com esse lixo aqui na frente do campus. É uma situação bem difícil, então começamos com o Cine Club com só filmes sobre a questão do lixo e atualmente por iniciativa da própria comunidade eles começaram esse trabalho. foi um grupo bem pequeno que iniciou plantando e fomos somando e agora tem a participação do ponto de memória do bairro da Terra Firme e alguns pesquisadores que querem contribuir inclusive estamos trazendo do setor flora algumas espécimes para colocar aqui também no jardim. Helena é educadora do museu Emílio Guilde e diz que o projeto traz inúmeros benefícios ao bairro da Terra Firme. Nós estamos vendo nessas queimadas essa situação esse calor intenso então com essa criação com esse jardim aqui no bairro vai dar uma possibilidade muito melhor tanto para a questão desse lixo que está sendo transformado em luxo no verde como também para a própria população vai sentir uma melhor qualidade de vida porque vai fazer parte dessas plantas isso tudo faz bem ao homem ao meio ambiente. O projeto reutiliza materiais descartados pela população como garrafas pet e pneus Nós vamos pegando as coisas que as pessoas descartam aí a gente vê que ainda serve para nós a gente pega a garrafa pet transforma em enfeites as telas nós vamos pedir onde já não serve mais a construção a gente vai pedir e para a gente cercar um pouco para a pessoa ver que não tem que jogar lixo aqui para dentro os pneus a gente pede das oficinas que nós fizemos esse paredão e vamos pintar ele todo colorido ainda é uma ideia ainda Segundo a Secretaria Municipal de Saneamento Belém produz todos os dias cerca de 2 mil toneladas de lixo e projetos como o Espaço Verde ajudam a diminuir esse número É muito interessante você ver até vasos sanitários sendo transformados como até adubo para eles colocarem uma planta transformando essas coisas jogadas aqui nesse ambiente num jardim transformando realmente aquele lixo aquele resíduo em uma coisa tão importante para a natureza e para o homem então eu assim fico muito feliz de ver essa iniciativa dos moradores somando com essa participação dos funcionários do museu Segundo as participantes do Espaço Verde com a implantação do projeto houve várias mudanças na vida da comunidade Primeiro a população começou a respeitar mais o espaço isso aqui era um lixão Segundo ficou bonita a área Terceiro nós estamos esperando para o verde nos dar mais saúde Nós estamos caçando dignidade é isso que a gente está fazendo caçando dignidade numa vida melhor A gente pega aproveita para pedir para os moradores não jogar mais lixo Hoje nós temos uma audiência com a Cezana no bairro Vamos pedir coleta de entulho que não tem Por isso a gente deixou aquele espaço para entulho lixo doméstico o carro passa A gente precisa de respeito do poder público com a gente aqui debaixo da periferia A ideia principal é expandir o projeto Espaço Verde por todo o bairro da Terra Firme e também do Marco Nós estamos somando essa ideia do jardim aqui colocando também a parte de horta comunitária para que possamos mensalmente fazer aquilo que o museu já desenvolve há tantos anos com eles que são as oficinas de alimentação saudável usando talos a casca do ovo usando a multimistura Então com esse jardim vai dar a possibilidade de mensalmente a gente oferecer pelo museu a essa comunidade esse retorno levar para eles a parte da oficina de alimentação e continuar com o Cine Club mostrando ao mundo o que é que se vem trabalhando nessa questão aqui na Terra Firme Quem se esforça para transformar o meio ambiente diz que o sentimento é de felicidade Eu me sinto empolgada eu me sinto importante eu me sinto gente Eu me sinto muito feliz em ver que ficou totalmente transformado o lixão em uma área limpa que ainda não está totalmente como nós estamos desejando mas com muito trabalho nós vamos concretizar o nosso sonho que é também fazer uma pequena academia aqui no meio do jardim E você acompanha ainda nesta edição refeições fora de casa oneram o bolso do trabalhador mães de bebês prematuros terão aumento na licença maternidade Voltamos com Nazaré Notícias agora falando sobre alimentação na terceira idade nós estamos aqui com a nutricionista a Thayana Albuquerque que vai falar conosco justamente sobre a importância da alimentação nesta fase da vida Mas Thayana qual é a importância dessa alimentação? Bem é muito importante a gente falar de alimentação do idoso justamente porque o idoso ele vai modificando o corpo dele ao longo do envelhecimento quer dizer desde a vida adulta até o envelhecimento o nosso corpo vai modificando a gente tende a perder massa muscular e ganhar um pouco mais de gordura o nosso paladar ele fica menos apurado a nossa percepção de sede também ela fica diminuída entre o olfato entre outras coisas então o idoso ele precisa como existe essa mudança a gente precisa tomar cuidado no que que tipo de alimento nós vamos estar oferecendo ao idoso para que o corpo dele ele se mantenha ainda no estado nutricional saudável E quais são esses nutrientes que oferecem essa qualidade de vida para o idoso nessa fase? Existem alguns nutrientes que a gente sempre fica de olho na terceira idade como a vitamina B12 o cálcio o magnésio e a própria produção de vitamina D então como eu falei o paladar ele vai se modificando o idoso ele tende a ter uma preferência maior por alimentos salgados alimentos mais adocicados alimentos que tem uma densidade energética maior então alimentos que são mais ricos em sódio por exemplo que tem mais açúcar e menos os nutrientes essenciais então tem muita gente que chega em casa e dá o que para o idoso o mingau porque acha que é mais fácil do idoso se alimentar fazendo com que ele não perca peso e como o mingau ele é muito carboidrato é muito açúcar no final das contas isso faz com que e tem pouca proteína proteína importantíssima para a manutenção da saúde muscular da quantidade de músculo desse idoso e isso faz acaba com que o idoso ele vai diminuindo a quantidade de massa muscular mais ainda porque não tem proteína adequada aumente de repente o risco de ter hipertensão e de ter diabetes porque ele está consumindo muito alimento com muito carboidrato e muito sódio e esses alimentos refinados que são preferências dos idosos acabam com que diminui a quantidade dos outros minerais que são essenciais para a saúde dele e qual seria a atitude de um idoso ou seja das pessoas que também convivem com o idoso para que ele tenha uma melhor qualidade de vida justamente a respeito da alimentação bem, antes de falar de alimentação é super importante fazer com que o idoso permaneça ativo porque se o idoso ele fica sedentário grande parte do tempo ele vai inclusive perder essa vontade de se alimentar justamente porque o sedentarismo ele vai fazendo com que a pessoa o idoso ele perca muito mais rápido essa massa muscular e diminua o que a gente chama de capacidade funcional que é a capacidade do idoso de estar desenvolvendo as suas tarefas do dia a dia e uma dessas atividades que vão se perdendo é o próprio ato de se alimentar então para que ele possa ter a vontade de se alimentar ou mesmo a capacidade funcional de se alimentar de forma adequada ele precisa ser um pouco mais ativo ele não pode ser extremamente sedentário como a maioria dos nossos idosos a gente acaba percebendo que ficam em casa que não saem que não fazem atividade de lazer bom a partir daí fica muito mais fácil a gente gerenciar a alimentação do idoso nesse caso quando o idoso vai ao nutricionista é claro que a gente identifica qual a quantidade de proteína que ele deve consumir qual a quantidade de carboidrato e nisso a gente passa essa recomendação para a família e fica muito mais fácil a família oferecer quais são as doenças que atingem justamente o idoso e que os nutrientes e a medicação podem amenizar bem o que a gente normalmente ouve falar bastante a osteoporose as pessoas elas sempre ficam preocupadas com essa questão da fragilidade dos ossos mas uma das coisas que é até pior do que a osteoporose que tem atingido bastante a nossa população é a grande quantidade de idosos hoje com diabetes com hipertensão por quê? porque isso é risco cardiovascular isso faz com que você viva menos então possa ter essas doenças crônicas e até desenvolver hoje em dia as doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson então para prevenir diabetes para prevenir hipertensão a gente precisa ter desde cedo não só na fase de envelhecimento uma alimentação mais controlada na quantidade de açúcar e na quantidade de sódio pois é é isso que eu ia lhe perguntar e uma pessoa que já tem já possui uma doença crônica quais seriam esses alimentos mais propícios? aí realmente o cuidado precisa ser redobrado depende também por exemplo se é uma diabetes então a gente precisa fazer um controle uma gestão adequada de fibras a gente precisa oferecer o tipo de carboidrato correto por exemplo a gente fala isso no meio científico de alto e baixo índice glicêmico existem alguns carboidratos alguns tipos de açúcares por exemplo o açúcar refinado ele aumenta muito a glicose no sangue de forma muito rápida então eles são evitados mas se você come uma fruta por exemplo uma maçã que já tem um índice glicêmico menor essa maçã faz com que a glicose ela vai sendo liberada lentamente na corrente sanguínea em relação a hipertensão a gente precisa ter controle sobre a quantidade de alimentos industrializados que a gente consome porque esses alimentos industrializados eles possuem muito sódio e esse sódio realmente eles podem trazer prejuízos então essa combinação de muito carboidrato e muito sódio isso com certeza é prejudicial em qualquer fase da vida inclusive uma hipertensão através do sódio isso então algum nutriente por exemplo que faz esse controle do sódio é o próprio potássio então onde a gente encontra potássio a gente encontra na banana encontra nas laranjas então a regra geral é você consumir frutas in natura não tão em forma de sucos mas as frutas inteiras porque elas possuem fibras elas possuem as fibras fazem com que esse carboidrato eles vão sendo liberados mais lentamente na corrente sanguínea e isso também ajuda no controle da obesidade uma outra coisa muito importante é que tem muito idoso hoje que está muito acima do peso então a obesidade também é um risco para as doenças cardiovasculares o idoso pode tomar energéticos? não eu não recomendo esses energéticos no caso desses que são estimulantes como o Red Bull essas coisas com certeza não recomendo até porque esses energéticos eles causam uma estimulação muito grande no sistema cardiovascular e aí a gente já precisa ter essa preocupação maior com a saúde cardiovascular do idoso tem também muitas pessoas falam dos chás claros isso é verdade para o idoso é bom? alguns chás eles são benéficos o chazinho de camomila algum chazinho de hortelã alguns chás eles não tem contraindicação não tem muita contraindicação mas outros chás eles dependem muito do seu quadro de saúde por exemplo o chá preto o chá mate o próprio chá verde que popularmente é conhecido por ser bom para a saúde mas eles possuem substâncias que aumentam a pressão arterial então e eles fazem uma estimulação no sistema nervoso no sistema cardiovascular então se o idoso ele tem já problemas com pressão alta e algum antecedente algum problema cardiovascular a gente não deve oferecer esse tipo de chá qual seria uma alimentação hoje que você indicaria ou enfim sugeria para as pessoas na terceira idade bem então vamos lá primeiro a gente tem que acabar com esse mito de que o idoso ele só deve consumir os alimentos em tapa né então antigamente tinha muito isso isso começou a mudar até porque os próprios cuidados com a boca com a dentição eles começaram a melhorar então antigamente como não conseguia mastigar tinha essa dificuldade de cuidar da boca então os idosos não conseguiam mastigar adequadamente isso oferecia o que o pãozinho né que é riquíssimo em carboidrato oferecia o mingau que é riquíssimo em carboidrato e isso tudo diminui a quantidade de proteína então o que café da manhã sempre tem que ter uma porção de proteína que seria o leite que seria por exemplo o queijo o ovo né então essas coisas a gente pode estar oferecendo sempre colocar também alguma quantidade de fibra através das frutas então garantir que o seu idoso ele consome fruta de três a quatro vezes ao dia isso é fundamental para a saúde né fundamental para a quantidade para fazer com que o intestino funcione de forma adequada até porque também o intestino ele vai ficando um pouco mais preguiçoso e a gente precisa de fibras outra coisa importantíssima água o idoso não vai pedir ele não vai sentir tanta sede como o adulto então independente se ele está sentindo sede ou não oferecer os dois e três litros de água por dia na hora do almoço não esquecer das carnes por causa do ferro e da vitamina B12 é o idoso como ele vai perdendo essa capacidade de mastigação também manter a quantidade adequada de carne de carnes no geral no almoço e no jantar ela é fundamental e as fibras elas só devem ser essas nas frutas que você falou ou pode ser outro tipo de fibra colocada na alimentação na salada também em forma de saladas e dependendo do gosto dependendo das condições você pode colocar algumas outras fibras como por exemplo a chia aveia então essas outras essas outras fibras que a gente compra no supermercado já pronta para colocar na alimentação você pode colocar numa vitamina e isso incrementar a quantidade de fibras da alimentação do idoso porém sempre tem que ser acompanhado da ingestão de água senão o prejuízo é maior do que o benefício quantas vezes por dia o idoso tem que beber água ou quantos litros enfim em torno de 2 a 3 litros seria o ideal então se você está garantindo que ele toma no mínimo 2 litros de água mas ao longo do dia é aquela questão de você ter a sua garrafinha lá e garantir que você vai secar aquela garrafinha até o final do dia isso com certeza vai fazer com que o organismo dele funcione da forma correta tá certo Thayana obrigado pelas suas informações eu que agradeço então a Thayana Buquerque estará na próxima segunda-feira aqui dando orientações sobre alimentação e agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia em Carutapera município maranhense o dia deverá ser nublado com possibilidade de chuva fraca o sol aparecerá rapidamente e o tempo encoberto predomina durante a noite a temperatura mínima será de 26 graus e a máxima poderá chegar a 32 graus Celsius em Juína no Mato Grosso o tempo será chuvoso com possibilidade de pancadas de chuvas a qualquer hora do dia a temperatura mínima fica entre 25 graus e a máxima não passa dos 32 já em Marapani no estado do Pará a terça-feira será parcialmente nublada com previsões de chuva os termômetros marcam temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 30 graus e ainda falando sobre clima e temperatura a partir do próximo dia 15 deste mês a região metropolitana de Belém deve passar pelo período chamado de inverno amazônico de acordo com o IMET Pará as chuvas devem permanecer até o final do mês de janeiro segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do estado do Pará o período chuvoso que deveria ter iniciado no mês de outubro deve iniciar nesta semana a partir do dia 15 as chuvas que apareceram nos últimos dias na região foram motivadas pelo fenômeno El Nino que fez com que o índice pluviométrico do estado passasse por mudanças no mês de outubro o clima foi considerado seco já em novembro as chuvas apareceram rapidamente e no dia 1º de dezembro foi registrada a maior temperatura dos últimos 100 anos 38,5 graus Celsius de acordo com o IMEP as chuvas iniciarão esta semana e devem durar até o final de janeiro quando deve iniciar um período seco que segundo o IMEP se estenderá até o mês de junho e agora vamos falar sobre economia nos centros urbanos uma rotina é cada vez mais comum realizar pelo menos uma das refeições diárias em restaurantes ou lanchonetes esse é o dia a dia de muitas pessoas que trabalham em locais distantes de casa o problema é que em tempo de indefinição econômica essa escolha pode pesar muito no bolso é o que dizem os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE sobre os custos com alimentação fora de casa que são inevitáveis para quem passa o dia inteiro trabalhando e não tem como preparar suas próprias refeições ainda de acordo com a pesquisa em 10 anos o custo da alimentação em casa subiu 78% e em restaurantes aumentou 133% além dos gastos com produtos quem administra um restaurante como esse por exemplo precisa se preocupar com outros custos como serviços de manutenção do espaço e salários de funcionários elementos que também sofreram reajustes em 2013 no final deste ano que passou nós tivemos aumento muito grande na parte de proteínas aumentou cerca de 30% na qual nós tivemos que segurar o aumento ou seja nós praticamente estávamos comprando e oferecendo um produto a preço de custo não repassamos o valor para os clientes quem lida diretamente com produtos alimentícios já conhece o que pesa mais e precisa administrar como repassar os custos a base de todas as nossas pizzas elas tem o tomate como molho então é um item que nós temos que consumir independente de valores nós temos que consumir se a gente for falar de números mais concretos um exemplo nós comprávamos a caixa do tomate a 50 reais e hoje nós pagamos 80 ou 90 reais nela então foi um aumento grande para alguns consumidores recorrer aos restaurantes já faz mesmo parte da rotina o trânsito de Belém já não é mais do que era ficou complicado acabou o tempo de tirar a sesta em casa então acaba que é por conveniência mesmo não dá para botar em casa essa coisa toda mas há ainda quem prefira hábitos mais saudáveis e que pesem menos no bolso tem a questão do custo mas nem sempre é o principal motivo é mais a questão mesmo do carinho da qualidade da comida caseira feita pelo nosso pessoal que a gente confia essas coisas todas né e falando em economia o comércio de Belém está funcionando em horário especial durante todo o mês de dezembro o centro comercial tem recebido os consumidores também aos domingos quando as lojas ficam abertas das 8 às 18 horas a medida tem agradado tanto aos lojistas que esperam alcançar um faturamento maior quanto aos consumidores com mais tranquilidade para as compras e você pode enviar sugestões de entrevistas e reportagens aqui para a produção do Nazaré Notícias o WhatsApp é o 98802 3444 e participe com a gente da produção do jornal as mães de bebês prematuros podem ter a licença maternidade ampliada no ano de 2016 o Senado aprovou na última semana uma proposta que estende o benefício pelo mesmo período de dias em que o recém-nascido permanecer internado para virar lei a proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados segundo a Organização Mundial da Saúde o Brasil está em décimo lugar no ranking de países com mais nascimentos de bebês prematuros dados de um levantamento da organização mostram que os nascimentos de prematuros correspondem a 12,4% dos nascidos vivos em todo o Brasil A proposta de emenda à Constituição estende o benefício pelo mesmo número de dias em que o recém-nascido estiver internado Assim, embora a mãe já esteja acompanhando o bebê no hospital a licença só passa a contar a partir do dia da alta da criança e não pode ultrapassar um ano Intitulado Cláudio Barradas Tempo e Teatro o livro dedicado ao cônigo Cláudio Barradas conta sua história como ator e traz detalhes da Constituição do Teatro Paraense Ele será lançado nesta segunda-feira na UEPA localizada na Travessa de Jauma Dutra Tamela Almeida tem mais informações Marcos, o livro conta a história de uma das figuras mais representativas aqui no Pará e para falar um pouco mais sobre ele está aqui ao meu lado o autor da obra o professor Omerval Teixeira Obrigada professor por conversar conosco como surgiu a ideia e a iniciativa de fazer um livro sobre a vida do padre Cláudio Barradas Bem, a ideia remonta aos meus tempos de escola de teatro ainda quando eu cursava o curso de formação de ator e o objetivo meu era além da curiosidade era investigar sobre a organização do teatro em Belém sempre me interessei por esse tema e principalmente já havia no Barradas um grande artista da terra e que já justificava possivelmente ser expressão em um livro em uma outra obra qualquer desde que fosse escrita para isso Agora professor como foi trabalhar no teatro com o padre Cláudio? A trabalhar com o Cláudio sempre foi muito agradável eu comecei com ele em 62, 63 quando aluno do Teatro Operário do SESI levado por ele do Colégio Visconde de Sousa Franco onde ele foi meu professor na época de teatro então ele me convidou pelo fato de eu ter me distinguido na turma e me levou para o Teatro Operário do SESI no Teatro Operário do SESI eu trabalhei muitos anos com ele sobre a direção do Cláudio Barradas e eu como ator Agora professor o livro não é um presente só para Belém mas para o próprio Cláudio Barradas sem dúvida ele ficou muito feliz sempre conversamos é meu amigo admiro muito e ele possivelmente está transbordando de alegria e é um presente para ele extensivo a todos os grupos amadores principalmente que batalham fazendo teatro nessa grande Belém e que muitas vezes não tem ajuda O que o senhor quer passar para a sociedade com o lançamento desse livro aqui no Estado? Bem, primeiramente é deixar claro que este vácuo existente na informação sobre a existência de grupos que se dedicavam a fazer teatro e que com os seus resultados com seus espetáculos chegaram inclusive a receber prêmios ganhamos festivais em Arcozelo ganhamos festivais em Goiânia ganhamos festivais em várias várias localidades do Brasil então resgatar e dizer ei, aqui nós temos e tivemos nessa no período que eu me dediquei que é o século no século XX a segunda metade do século XX nós tivemos uma história e uma história substancial convido a todos aqueles que se interessam por teatro todos aqueles que na minha idade participaram fizeram parte de grupos aqueles grupos paroquianos existentes nos anos 70 80 e que tanta dinâmica traziam na arte teatral convido também a sociedade civil em geral a participar os intelectuais inclusive enviei convite para membros da academia paraense de letra esperando que apareça algum letrado alguma dessas figuras importantes para tentar prestigiar o evento e coloco meu livro à disposição da sociedade no dia 14 às 18 horas na UEPA ali da Djalma Dutra no centro de educação CCSE às 18 horas na sala de recitais estaremos lá eu e o padre Cláudio Barradas agora padre Cláudio Barradas tá certo obrigada professor então fica aí mais uma dica de leitura da literatura paraense e também o convite para o lançamento no dia 14 lá na UEPA da unidade do telégrafo Marcos é com você A Fundação Santa Casa de Misericórdia lançou uma campanha para arrecadar doações de Natal para crianças e adultos internados no hospital quem tem informações é Tamila Almeida serão arrecadados vários objetos como brinquedos novos fraldas infantis e geriatras material de higiene pessoal além de leite materno e cabelo todas as doações serão destinadas aos pacientes internados nos 511 leitos da Santa Casa as doações seguem até o dia 21 de dezembro e devem ser entregues na portaria do hospital para mais informações é só entrar em contato pelo número 4009-2376 Tamila Almeida para o Nazaré Notícias E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje com dados do IBGE que aponta a expectativa de vida dos brasileiros que aumentou nos últimos anos atividades físicas e cuidados com a saúde fizeram aumentar a estatística o Pará manteve a média de 79 anos A expectativa de vida ao nascer no Brasil subiu para 74,9 anos em 2013 segundo os especialistas na área esse é um passo importante que o país dá A expectativa de vida do país vem aumentando gradativamente por volta de 1950 as pessoas viviam em torno de 35 anos hoje já estão vivendo em torno de 79 anos as mulheres e mais de 72 anos para os homens a expectativa de vida ao nascer O aumento da expectativa de vida dos brasileiros se dá a inúmeros fatores O primeiro é a diminuição da natalidade e o segundo é a diminuição da mortalidade então nascem menos crianças com o passar do tempo as pessoas estão tendo cada vez menos filhos então antigamente tinha 3, 4 ou mais filhos depois passou a ter em torno de 3, 2 hoje em dia a média para a mulher é em torno de 1 filho e meio para cada mulher as crianças estão nascendo cada vez menos e o segundo fenômeno é a diminuição da mortalidade as crianças que nascem estão tendo mais oportunidade de viver e chegaram à vida idosa então isso acontece por diminuição da mortalidade infantil por diminuição de mortalidade por mortes violentas por acidentes de carro por exemplo uma série de medidas que aconteceram ao longo dos anos O cuidado redobrado com a saúde também é um fator que contribui com o aumento da expectativa de vida A população de um modo geral está mais preocupada em se cuidar em pensar de como quer envelhecer É lógico que isso não acontece muito quando é adolescente quando tem 20 anos a gente não está muito preocupado com isso Mas quando vai chegando aos 40, 50 anos a gente começa a ficar preocupado começa a fazer mais exames preventivos detectar doenças cada vez mais precoces e tratar essas doenças em fases iniciais como diabetes hipertensão deslipidemia que é o colesterol alto muita coisa ainda precisa melhorar Segundo a pesquisa do IBGE Santa Catarina Espírito Santo Distrito Federal São Paulo e Rio Grande do Sul foram os estados que apresentaram o maior número de expectativa de vida O Pará manteve a média que é de 79 anos A expectativa de vida ao nascer que eu falei que é de 79 anos para as mulheres e 72 anos e meio para homens ela é muito semelhante aqui no Pará em relação ao Brasil Então daí a gente começa a perceber algumas outras coisas as mulheres vivem mais cerca de 7, 8 anos a mais do que os homens Então a gente está vivendo uma feminização da velhice cada vez mais a gente tem mais idosos e cada vez mais a gente tem mais idosas do que idosos e idosas viúvas Os paraenses buscam várias formas de melhorar a sua qualidade de vida Prolongar a qualidade de vida em termos de saúde de ter saúde a saúde faz a gente viver bem lógico Então é o seguinte o principal o primordial é você se alimentar bem se se alimentar bem você vai ter todos os nutrientes que o seu organismo necessita e ele vai vai lhe proporcionar saúde você com saúde se sente bem vai viver mais se não tiver uma doença crônica vai viver muito mais É exercitar na minha idade principalmente eu estava um pouco doente melhorei já vim exercitar já fiz a minha caminhada agora estou pôndo os netos para correr e gastar energia Tem uma vida saudável alimentação saudável fazer exercícios físicos eu já sou operado do coração eu tenho um controle médico e é recomendação médica caminhada exercício físico dentro dos limites também a gente não pode exagerar muito e alimentação saudável evitar o sal a gordura e o açúcar são as coisas mais fundamentais e diversão também a pessoa se descontrair e aqui na praça é ótimo essa caminhada faz muito bem para a saúde De acordo com o geriatra é importante mudar alguns hábitos no dia a dia e cada vez mais realizar atividades físicas Elas devem manter esse nível de atividade mas mesmo para quem nunca fez nenhum tipo de atividade nunca é tarde para começar Exercícios físicos variados acho que é importante variar a gente não tem uma atividade física que seja milagrosa é importante você fazer atividades físicas aeróbicas tipo caminhada hidroginásticas por exemplo que isso melhore o equilíbrio melhore o desempenho cardiovascular mas é preciso fazer atividades físicas anaeróbicas também como musculação por exemplo que você melhora a força e a capacidade por exemplo de subir de levantar de carregar sacolas isso vai determinar uma melhor qualidade de vida uma melhor funcionalidade esse é o principal determinante e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp 988023444 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá s o o o o o o Legenda Adriana Zanotto